Eu vou ganhar 10 presentes porque eu tenho 10 lindas filhas. Ai, ai, deve estar vindo a primeira. Oi, mãe. Oi, filha. Tem alguma coisa pra me dar hoje? Me dá? Ah, é? Como é que, ó? A blusa tá suja porque eu não vou no quarto barro. Não acredito. Era especial de ti das mães. Ai, mas deve estar vindo mais alguma por aí. Oi, filha. Oi, mãe. Tem alguma coisa pra me dizer? Me dá 5 reais. Ai, filha, eu não tenho. Nem tem, mãe. Não tenho. Nem tem. Ai, tá bom, tá bom. Toma. Mãe, é tudo bom. Ai, obrigada, mãe. Ai, mais uma que se recebeu no dia das mães. Mas será possível? Ai, mais uma que se recebeu. Ai, mais uma que me bateu. Mentira, você não viu que me bateu? Eu não me chago de boca e me chago de boca. Mentira. Ai, mais uma que me bateu. 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 ae 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 e ae olha o respeito, menina que tá aqui, amor? que que estou com o motor hoje? ah, hoje eu fiz uma comida muito gostosa porque hoje é um dia muito especial, não é, Cita? ah, sei lá, olha, eu vou ali curtir um sonho e já volto, tá? falou? É um monte de filhos, é? É. Ai, meninas! Nós não esquecemos. Ai, até que enfim, alguém se lembrou de mim hoje. Vinte reais, dez para mim e dez para a Erika. Tchau, tchau. Nós temos duas menininhas que se esqueceram de mim hoje. Oi, mãe. Oi, minha prodígio. Oi, tia. Oi. Tudo bom? Tem alguma coisa para me dar hoje? Claro que eu tenho, mãe. Aqui é o nome do meu pai. Ah, tia. Eu posso me olhar por aqui? Ei, cara, a gente se ia ouvir. Não, não, não. Tia, tia, tia. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Oi, mamãe. Bom dia. Bom dia. Café? A senhorita sabe que horas são? Você não se esqueceu de nada, não, mocinha? Esqueci de acordar para ir para a escola. Mas já que eu acordei atrasada, eu vou voltar a dormir. Tchau. Ai, eu não acredito. Eu tenho tantos filhos e todos eles se esqueceram de mim. É. E um deles se lembrou que hoje é o dia das mães. Tchau. Tchau. Mamãe, nós estávamos brincando. Você nunca será esquecida por nós. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente! Feliz dia das mãos!